A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar só pra vir me ver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir se tem outro alguém Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui, a tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui, só quero ouvir tua voz Aqui, não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar só pra vir me ver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir se tem outro alguém Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Só te liguei pra ouvir E não me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui, só quero ouvir tua voz Aqui